Eu Te Amei Te Dei Amor e Fiz o Amor só Alegria Foi Muito Bom, Eu Não Me Arrependo Valeu Cada Minuto Que Passamos Juntos Só Que Agora Eu Não Quero Mais Você Me Diz Que Adeus Juntos E Foi Embora É Tarde Pra Volcar Não Dá Mais Certo É Tarde Pra Volcar Mas Te Confesso Você Foi Tudo Aquilo Que Sempre Sonhei É Tarde Pra Volcar Não Dá Mais Certo É Tarde Pra Te Amar Pro Jeito Que Te Amei É Tarde Pra Volcar Mas Te Confesso Você Foi Tudo Aquilo Que Sempre Sonhei Eu Te Amei Demais E Tenho Que Dizer Valeu A Pena Ter Você Na Minha Vida Por Muito Tempo Eu Vivi Pra Te Querer Te Dei Amor e Fiz do Amor só Alegria Foi Muito Bom, Eu Não Me Arrependo Valeu Cada Minuto Que Passamos Juntos Só Que Agora Eu Não Me Arrependo Só Que Agora Eu Não Quero Mais Você Me Diz Que Adeus Juntos E Foi Embora É Tarde Pra Volcar É Tarde Pra Volcar Não Dá Mais Certo É Tarde Pra Volcar Não Dá Mais Certo É Tarde Pra Volcar Mas Te Confesso Você Foi Tudo Aquilo Que Sempre Sonhei É Tarde Pra Volcar Não Dá Mais Certo É Tarde Pra Volcar Não Dá Mais Certo É Tarde Pra Volcar Não Dá Mais Certo É Tarde Pra Volcar Não Dá Mais Certo